Salve, rapaziada, mano, como é que cês tão? Porque hoje eu tô muito bem e estamos aqui com mais um episódio de guerra, rapaziada, sim, manos. O novo guerra, na verdade, né, velho, e, mano, dessa vez é de um anime que eu não conheço e, velho, é de Boku no Hiro, rapaziada. E, mano, já vamos pegar aqui já todos os negócios aqui, mano, daquele jeito, velho, e vamos já, né, longe só pra abrir essa aqui, bloc, porque eu percebi, rapaziada, que tem, ó, tem aqueles heróis ali, mano, que tem uma lista ali, tá ligado? Aí eu vou tá tentando matar alguns deles, mano, literalmente, rapaziada, porque, velho, é o que eu posso tá tentando fazer de início, velho, porque, literalmente, mano, eu não manjo de Boku no Hiro, eu não sei nada desse anime, então, é, rapaziada, isso complica um pouco pra mim, inclusive, deixa eu pegar isso aqui rapidão, nice, só vai, né, ter armadurinha, aquela armadurinha aí pra matar os NPCs inicial, certo? Agora deixa eu continuar abrindo aqui, rapaziada, hein, mano, primeiro episódio tá valendo pilhagem, então, velho, a única coisa que a gente vai ter que conseguir pegar nesse episódio é pilhagem, velho, literalmente, mano. Pilhagem é a única coisa boa que a gente pode tá pegando, porque, é, pilhagem vai dropar o triplo de item, então, é, rapaziada, literalmente, mano, então vai ser bem útil pilhagem aqui pra nós. Ó, Bedrock, mano, esse pá não vai vir, né, velho, do jeito que minha sorte, do jeito que minha sorte é tão alta assim, certo? Aí, com a certeza que não vai vir, mano, com a certeza que, ah, tridente, ah, tá, beleza, vai ser, ah, até que é bonzinho, sei lá, hum, sei lá, sei lá, mas, aí, beleza, deixa eu vir aqui, continuar abrindo aqui, mano, boa, nice, velho, acho que não vai, é, não vai vir, rapaziada, não vai vir, mano, já perdi a fé, velho, já perdi a fé, mano, literalmente, velho, já perdi a fé, rapaziada, caraca, mano, já perdi muito a fé, velho, caraca, velho, já perdi muito a fé, mano, é, não veio, que merda, mano, caraca, veio só pra me ferrar também, né, rapaziada, mais suave, mano, cadê? Deixa eu vir aqui, aproveitando, ó, que tem um monte de herói aqui, ah, inclusive tem essa tal de Bruno aqui, mano, que tá participando também, caraca, velho, jejei, então, aqui, ó, nice, achei aqui um bagulho aqui, mano, e é, e é, mano, eles têm vida pra caramba, velho, então, é, vai ser meio complicado matar eles, mas suave, rapaziada, mano, deixa eu matar eles aqui, velho, porque literalmente, velho, tá sendo, mano, vai ser impossível, acho que se eu chegar perto dele, mano, ele me mata, então, é, velho, eu vou matar ele assim mesmo, subindo um bloco mesmo, rapaziada, literalmente, mano, porque é o que eu posso tá fazendo de melhor, tá ligado? Pelo menos é o que eu posso tá fazendo de melhor, velho, deixa eu não tá com baile aqui, mano, aproveitando, e, velho, se eu tivesse uma pilhagenzinha agora, mano, hum, ai, ai, ia ser muito, rapaziada, literalmente, mano, caraca, velho, que merda, mano, queria muito ter uma pilhagem, meu bagulho já quebrou, já, vou tá olhando isso aqui, então, aí, nice, vai morrer, vai morrer, vai morrer, pera, vai morrer, boa, morreu, nice, dropou, e ele dropou 9 de energia, velho, com essa 9 de energia eu posso tá fazendo uma energia, e, mano, eu quero tá tentando, rapaziada, ruxar, velho, no modo do Todoruki de início, velho, porque, mano, o Todoruki até que é, ele é muito AP, tipo, ele deve, é pelo menos o anime, né, eu não conheço muito, mas eu sei que o Todoruki, rapaziada, ele é meio APzinho, então, é, velho, eu posso tá tentando ruxar no modo dele de início, velho, deixa eu vir aqui rapidão, ah, mano, já fugiu, velho, caraca, mano, que merda, velho, ó, tem um outro herói aqui, cadê, deixa eu vir aqui, então, ó, olha, ele tá com, ah, ele tá com a metade da vida, mano, alguém me deu ele aí, velho, ele tá fugindo, mano, que merda, velho, caraca, mano, só pra me ferrar também, né, velho, ô, meu Deus, calma aí, calma aí, então, calma aí, agora eu mato, boa, agora eu mato, agora é GG, mano, ainda bem que não fugiu, boa, moleque, agora eu mato, mano, agora sim, velho, ó, tá aqui na árvore, mano, vai ser combado, velho, daquele jeito, mano, e, velho, não sei se alguém conseguiu pegar a pilhagem, só que se a pessoa tiver conseguido, mano, nossa, velho, ela já deve tá com modo, mano, porque essa Adam aqui não é muito difícil de fazer os negócios, certo? Aí, mano, essa pessoa aqui deve, mano, essa pessoa deve tá com muito modo, velho, literalmente, rapaziada, droga, essa merda fugiu de novo, velho, meu Deus, mano, mano, os NPCs aqui são muito chatos, velho, tá, parece que de dois blocos ele não me alcança, então, é, eu posso tá matando ele aqui, bem suave, é, ah, não, me alcança assim, me alcança assim, merda, 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 nossa, velho, caraca, mano, o bichão quase me matou aqui, velho, caraca, mano, meu Deus, ainda bem que eu consegui colar ele aqui, velho, caraca, o bichão quase me matou, rapaziada, meu Deus, mano, eu vi minha morte, literalmente, velho, eu vi minha morte, mano, nem zoando, velho, eu vi muito minha morte aqui agora, velho, caraca, mano, eu vi muito minha morte, velho, um NPC, nossa, mano, esse bichão aqui quase me matou, velho, mais suave, deixa eu vir aqui, rapaziada, deixa eu quebrar aqui, ó, essa árvore, essa árvore aqui, fazer aqui agora, ó, uma crafting table, mano, porque, velho, o que eu tô pretendendo fazer é ruxar, ó, nesse negócio aqui, rapaziada, que eu tô precisando, mano, de nove disso aqui e uma energia aí, mano, eu acho que esse aqui é o modo mais fraco da Ada, mano, nossa, velho, vai ser bem complicado fazer esse negócio então, mano, cara, ele tem esse negócio aqui, ó, barra, energia, não sei, mano, não sei, olha, também tem esse aqui, nossa, velho, vai ser, mano, acho que eu vou tentar fazer esse click da sombra daqui, velho, só que o problema, mano, vai se matar esse NPC porque eu não tenho pilhagem, tá ligado, aí meio que isso aí fica complicado, mais suave, ó, deixa eu vir aqui rapidão, matar esse NPC, aquele jeito, mano, aproveitando que ele vai ser com bala aqui por mim, né, velho, que merda, mano, pior que essa merda fica me derrubando aqui, velho, literalmente, mano, essa merda é muito chata, velho, olha isso, mano, nossa, essa merda aqui é muito chata, não, mano, vou morrer, vou morrer, vou morrer, certeza, 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 agora é certeza que eu morro, rapaziada, não morri, caraca, ainda bem, velho, caraca, mano, eu vi minha morte de novo, velho, meu Deus do céu, mano, agora vou ter que matar esse NPC, mano, na moral, velho, mais rápido possível, velho, aí é boa, já matei, nice, ó, tem alguém ali, ah, tá, é a Bruninha aí, e, mano, eu peguei alguns itens aqui, velho, cadê, tá, bem inútil os itens que eu peguei, suave, velho, mas aqui, ó, tem uma crafting table aqui, mano, se a gente tiver espada encantada aqui no chão, mano, acho que ninguém deve ter deixado espada encantada aqui, né, muito provável, rapaziada, acho que ninguém seria tão burro assim, mano, e, mano, eu queria muito ter pegado também é negócio na Lucky Block, velho, é poção, mano, porque aí é tipo poção de força, tá ligado, porque ia ser um monte de gê se eu tivesse pegado, velho, literalmente, rapaziada, ia ser muito gê, mano, ó, aqui, ó, já vem aqui o herói aqui pra cima, beleza, já eu vim aqui tentar matar ele, ó, daquele jeito, mano, boa, velho, caraca, mano, pelo menos aqui, ó, aqui onde eu tô, tá ligado, é uma ruim, então o herói não vai ficar, tipo, indo debaixo das árvores, velho, isso que vai ser bem fácil aqui pra farmar, mano, literalmente, rapaziada, eu já tô com, mano, com 22 desse negocinho aí, velho, se eu conseguir fazer 9 daqueles negócios, mano, vai ser muito GG, literalmente, rapaziada, porque eu não sei se, mano, literalmente, eu não sei se eu vou conseguir fazer um modo no PvP 1, tá ligado, tipo, não sei se eu vou conseguir fazer um modo a tempo, porque, velho, é muita coisa que precisa, tá ligado, tipo, se eu tivesse uma pilhagem, eu acho que eu já estaria já com, mano, com metade dos itens já, literalmente, rapaziada, nem zoando, mano, nem a Jouto já tá com pilhagem como sempre, né, velho, caraca, mano, ela sempre tá, mano, ela sempre dá sorte de pegar esse bagulho aí, velho, literalmente, mano, não sei o que ela faz, é que ela sempre dá sorte, mano, isso que é uma bosta, velho, literalmente, mano, ela sempre dá sorte de pegar esse negócio, velho, ó o Krasso ali, mano, com espada de pilhagem, Krasso comendo maçã, velho, meu Deus, mano, tá, vou deixar, mano, vou tentar deixar ele matar esse herói, tá ligado, vou pegar já os negócios, velho, literalmente, mano, vou tentar muito pegar já os negócios, rapaziada, ah, não peguei, que merda, aqui, mais um NPC aqui pra nós, mano, GG, moleque, velho, nossa, mano, ai, nossa, mano, não para de sonhar com até um, nossa, sabe, eu não para de sonhar com a pilhagem, velho, meu Deus, mano, que merda, velho, eu só queria uma bosta de uma pilhagem, mano, literalmente, rapaziada, caraca, mano, eu só queria uma merda de uma pilhagem, velho, literalmente, mano, é a única coisa, rapaziada, que eu queria, mano, que eu já estaria, nossa, eu já estaria, tipo, logo roxando nos negócios, tá ligado, daquele jeito, mano, nossa, mano, caraca, velho, eu só queria um modo aqui, mano, literalmente, rapaziada, matei, nice, caraca, velho, ó o Garcia ali também, aqui, nice, já vai mais um de base, mano, que o Garcia meou, só que não matou, né, suave aqui, pera, e, mano, será, eu acho que precisa evitar um, velho, porque o Ine matou o Drank ali, mano, literalmente, rapaziada, o Ine matou o Drank, velho, mano, já sei, aproveitando que eu já estou com esses IT aqui no inventário, já vou fazer isso aqui rapidão, velho, só para eu guardar, mano, porque eu não vou perder isso aqui nem ferrando, velho, demorei tanto para formar esse negócio, velho, ó, tem uma shuker aqui, caraca, velho, tem uma shuker aqui, mano, beleza, vou estar pegando, mano, vou estar pegando, não, sei lá, cadê, rapidão, cadê, quem tem essa shuker, mano, vai ser roubada agora, velho, vou quebrar essa shuker e vou fazer dela o meu baú, velho, literalmente, mano, o que eu vou estar fazendo, velho, cadê, já, vou quebrar aqui a shuker, pera, vou colocar ela aqui no banheiro, mano, pera aí, rapidão, boa, quebrei, nice, e deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, ó, a shuker aqui dentro do banheiro, aqui no teto, sabe, e aqui, rapaziada, vou voltar, mano, colocar no bloco aqui, rapidão, ó, nice, rapaziada, boa, mano, GG, tá, agora eu guardei aqui já, moçou, igual assim, mano, se quiser eu já posso sair PVP, velho, porque se eu morrer eu não vou ter nada de útil, então, é, mano, vai ser bem suave, aqui, mano, eu vou tentar ir lá para a cidade, velho, mano, não sei se vai ter pessoa lá, mas, suave, rapaziada, o Luizão já terminou o vídeo, caraca, mano, eu queria pelo menos tentar encontrar alguém, velho, ó, o Kras, o Kras morreu por fogo, velho, mano, eu quero saber que moda que os caras estão, será, velho, pior que eu não sei, mano, literalmente, rapaziada, cadê, mano, a Júlia, se eu encontrar ela, eu sei que eu vou morrer, mano, porque, né, dá sorte de pegar, tipo, fuma de erite na shuk, tá ligado, toda hora, velho, literalmente, mano, não sei como, velho, eu aqui pego armadura de ferro na shuk, aqui tô bem suave, cadê, ó, aqui acho que não tem ninguém, caraca, sério, ó, poxa, aqui não tem ninguém, mano, sério, bom, acho que eu vou farmar, então, aproveitando que eu não encontro ninguém, porque mesmo se eu morrer, eu não vou estar com nenhum item, então, eu acho que eu vou farmar, rapaziada, pra tentar fazer um modo, mano, sei lá, o modo do Todoroki, porque acho que é o modo mais aparentável ser forte que nada, tá ligado, é, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, rapaziada, vou tentar matar NPC, mano, ó, nossa, ele matou a Mariana, caraca, velho, mano, o Ine, mano, do que será, velho, literalmente, mano, o cara deve estar do que, velho, ô, merda, mano, tem muito bicho, velho, acho que eu vou esperar ficar de dia pra farmar, né, mano, aproveitando que eu tinha guardado lá uns negócios naquele meu baú lá secreto, na shuker lá, que eu roubei de alguém, né, mano, guardei pelo menos uma espadinha lá, mó boa, mais suave, rapaziada, e, velho, onde será que os caras tão, mano, os caras tão morrendo tudo, velho, e, mano, eu não encontro ninguém, velho, literalmente, mano, tá, eu realmente não encontro ninguém, rapaziada, literalmente, velho, eu vou farmar, vou farmar, velho, a única coisa que a gente tem que fazer, caraca, velho, que merda, mano, a merda do NPC não fica parado, velho, se ferrar, mano, tem que construir esse negócio aqui, velho, literalmente, porque não tem que combater os NPCs, velho, caraca, mano, vai se ferrar, mano, só consigo matar os NPCs com modos, porque, meu Deus do céu, velho, o bicho chato, mano, pelo amor de Deus, o bicho só corre, velho, caraca, mano, por que, velho, ó, não acho ninguém nessa merda, mano, a única coisa que tem que fazer é farmar, velho, aqui, agora você morre, mano, mas é isso, rapaziada, mano, esse foi o vídeo, tá ligado, não foi um episódio muito, mas é muito bom, porque eu não consegui fazer muita coisa aí, velho, na moral, mano, vou tentar farmar o máximo possível, aproveitando ainda que o mapa tá aberto, tá ligado, e ainda o pessoal não terminou de gravar, então, é, rapaziada, é o que eu vou tá fazendo, mano, mas é isso, rapaziada, até o próximo vídeo e, próximo vídeo, todoroki, mano, fui!